Dicas para sobreviver em Don't Starve, parte 1 Um dos jogos que eu mais curto é Don't Starve e foi um dos jogos que eu mais sofri para aprender. Mas aqui eu separei duas dicas que eu acho que podem ser interessantes. A primeira delas é conhecer de fato bem o personagem. Todos os personagens em Don't Starve têm habilidades diferentes e para isso é interessante que você conheça essas habilidades para tentar entender de fato como cada um funciona. Você entendendo melhor isso, você vai conseguir explorar melhor os mapas e isso vai ajudar muito na sobrevivência do jogo. Uma outra dica que eu acho que é muito importante é tentar dividir ao máximo as tarefas para poder farmar. Geralmente quando a gente joga o Don't Starve em grupo, a gente tem a sensação de que ficar junto vale mais a pena. Principalmente porque quando vai chegar a noite, a gente tem aquela sensação de que todo mundo vai acabar morrendo. Mas o fato é que se você conseguir dividir bem os personagens e fazer com que cada um vá para um lugar, tentar conseguir farmar o máximo possível, isso vai ajudar muito na exploração e vai ajudar muito também na construção das coisas para os cenários. Hoje eu separei duas dicas do Don't Starve. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí que logo eu trago a segunda parte dele.